Vamos comer hoje. Pizza ou pastel? Pastel ou pizza? Tu quer o que? Pizza ou pastel? Pastel? Pizza? Pastel ou pizza? Ai, que ardeu isso, né? Pastel ou pizza? Vamos comer pastel! Pizza ou pastel? Pizza ou pastel? Vamos comer o que? O que é? O que é? Pizza ou pastel? Pastel ou pizza? Tem que falar? O que é? O que é? Bora! Pastel ou pizza? Pizza ou pastel? Pastel ou pizza? Tu quer o que? Pastel? Pastel, né? Ô, pizza! Pizza? Pastel! 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 Ah, tu quer pastel? Pastel, pastel!